Boa noite a todos, boa noite, cumprimento a mesa, a pessoa do presidente, Trente Santana, os demais integrantes, aos pares aqui presentes, a quem está no plenário, quem nos ouve e nos assiste. Eu gostaria, presidente, de hoje, eu não vou falar sobre... Na semana eu já deixei tudo nas redes sociais, divulgado o trabalho dessa semana. Eu queria só ressaltar a volta aqui do vereador Edson Hel, a sessão, o reestabelecimento da saúde dele, que é um companheiro de partido, um amigo que ganhei aí na vida, apesar de, às vezes, a gente, vereador, ter alguma divergência de pensamento, ter votado algumas vezes e algumas ocasiões diferentemente. Sim e não, isso é da democracia, mas eu queria aproveitar para dizer o respeito que eu tenho por você, a amizade, o carinho, você e sua família, que foi um susto grande para a gente. E dizer que eu estou muito feliz da sua volta, da sua recuperação, que você faça aí o que for preciso para se restabelecer 100%, e dizer que nós estamos muito felizes com a sua volta aí. E, muitas vezes, nesses momentos, a gente acaba notando realmente a importância que a outra pessoa tem para a gente, a amizade verdadeira, no sentimento de, nessas horas, a gente acaba percebendo o real valor que a pessoa tem para a gente. Então, eu queria aproveitar esse pequeno expediente só para dizer isso para você, que você seja bem-vindo, se cuida, que você faz falta aqui no meio da gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.